Pessoal, passando aqui para lembrar vocês que hoje, terça-feira, dia 26 de setembro, nós vamos ter uma live às 16 horas, horário de Brasília. Uma live com o Célio Barros. Nós vamos falar sobre a astrologia desse final de ano e também começo do ano de 2024 e até algumas coisinhas que estão por vir aí nos próximos anos. Mas principalmente focado no eclipse que vai acontecer em outubro e que vai pegar o norte do Brasil, vai pegar boa parte da América Latina. Como isso vai influenciar na nossa vida, na nossa história, na coletividade. Então conto com a participação de vocês, com perguntas e comentários durante a live, hoje às 16 horas no canal Astrologia Sistêmica. Até lá!